Vamos falar um pouquinho agora de futebol, porque o esporte é campeão pernambucano pela quadragésima segunda vez. A vitória foi decidida num clássico dos clássicos emocionante. Quem traz informações pra gente é o Roberto Nascimento. Roberto, bom dia pra você, boa segunda-feira e tome emoção em mais um clássico, né? Nossa decisão nos pênaltis, bom dia pra vocês, bom dia pessoal do Balanço Geral Manhã. Pois é, o Campeonato Pernambucano de 2019, com certeza chegou ao fim, o esporte foi o grande campeão. Aliás, foi um jogão cheio de polêmicas e emoções e que terminou com o Leão da Ilha do Retiro conquistando o título. A final do Campeonato Pernambucano 2019 finalmente chegou. É a edição de número 104. E aí, quem vai levar essa taça pra casa? Se não fosse o Náutico, a gente não ia estar nessa faixa não, mas como é o Náutico, a gente já sabe que a vitória é certa. Nada, narra imóvel na praia, pai. Tome no timbo hoje. Nada impossível, na verdade. Basta a torcida ir pra cima também e o time também tá muito agressivo, né? Se Deus quiser, vai tá tudo certo. Aos sete minutos tivemos confusão entre Suelton e Hernani Brocador. O zagueiro deu uma cabeçada no atacante, que revidou com um tapa no rosto do adversário. Resultado, os dois foram expulsos. Com menos um de cada lado, o jogo recomeça. E logo depois, Guilherme recebe um presente de Noberto. E cara a cara com Bruno, dribla o goleiro e é derrubado. Pênalti para o Leão. O próprio Guilherme foi para a cobrança e fez. Esporte 1, Náutico 0. Diego ganha dividida para Charles e soltou uma bomba. A bola desviou no braço de Danilo Pires e enganou o Marilson. Agora tudo igual. Esporte 1, Náutico também 1. O tanque ao virrubro recebeu e soltou uma bomba. A bola explode no travessão. O esporte até fez outro gol. Mas o Bandeirinha marcou o impedimento. Na segunda etapa, ambas as equipes voltaram mais cuidadosas. O primeiro lance foi apenas aos 18 minutos. Com Leandrinho que chutou para fora. Aos 34 minutos, Leandrinho recebe de Juninho. E chutou. A bola foi desviada, mas passa perto. Dois minutos depois, cruzamento de Hereda. E o paraguaio Jimenez, que havia entrado em campo há pouco tempo, subiu e de cabeça virou o placar. Náutico agora na frente. Dois. Esporte 1. Com a vitória do Tibu, com um gol de diferença, vamos para os pênaltis. A primeira cobrança é a do Náutico. Wallace Pernambucano nela. E faz. Agora é o esporte com Elton. E... gol! Esporte empata as cobranças. Tudo igual. Um a um. Rafael Oliveira foi para a cobrança e Maílson defende. Continua tudo igual. Foi a vez de Norberto. Que com muita tranquilidade, manda a bola para um lado e um goleiro para o outro. Esporte tem vantagem. Dois a um. Jimenez foi para a cobrança e... Deixou tudo igual. Dois a dois. Rafael Thierry pelo esporte e faz o gol. Três a dois para o Leão. O prata da casa, o virrubro. Hereda foi para a cobrança. E fez três a três. E o esporte, Ronaldo. Ele manda devagar, mas faz. Quatro a três para o Leão. Diego vai para que pode. Será a última cobrança. E perdeu. Esporte conquista seu quadragésimo segundo título estadual. É festa na ilha. Muito bem, pois é. Parabéns ao esporte. Olha, após a decisão que se viu, foi reclamação do lado alvirrubro e muita comemoração do lado rubro negro. O gol do paraguaio Jimenez, que deu a vitória do Náutico por dois a um no segundo clássico dos clássicos, acabou levando a decisão do título pernambucano para os pênaltis. E aí brilhou a figura do jovem goleiro Maílson, que defendeu duas cobranças e garantiu a quadragésima segunda faixa do esporte de campeão estadual. Todo mundo sabe que ele é meu ídolo, então é muito gratificante estar ouvindo isso. E na disputa de pênaltis ali ele me ajudou muito, tanto como nos treinamentos me dá muitas dicas ali, então fico feliz demais por isso. E por falar em goleiro pegador de pênaltis, Magrão mesmo no banco de reservas fez história. Aos 42 anos, ele é o jogador que mais levantou troféus pelo clube rubro negro. Já são 10. Fico feliz, fico feliz porque fico sendo o jogador que conquistou mais título pelo esporte. Mas o que eu mais me apego mesmo é a felicidade e a alegria do torcedor. Porque a partir do momento que você é campeão, o torcedor aí endoidece e isso daí é muito gratificante. O técnico Guto Ferreira, que chegou com o campeonato já rolando, avaliou a mais nova conquista do Leão. Cara, primeiro agradecer a cada torcida, a direção, né, de ter confiado na gente para tocar o projeto do esporte. Agradecer o apoio de cada um deles, né. Agradecer principalmente a cada jogador que, desde os meninos que eu puxei durante todo esse trabalho de preparação para completar os treinamentos do esporte, pela entrega, pela disciplina, pelo nível de concentração, de entrega nos treinamentos que fizeram com que a equipe principal conseguisse encontrar um nível de jogo que proporcionou esse título. Lulao da Alvirrubra, o sentimento era de tristeza por ter chegado tão perto e conquistar o bicampeonato, mas que acabou deixando escapar. Cabeça erguida, cabeça em pé, a consciência do trabalho bem feito e saber que vencer um time você consegue. Vencer um sistema é difícil, né. Então, na verdade, hoje nós vencemos o esporte, mas perdemos para o sistema. Essa é a verdade dos fatos. Assim foi encerrada a história do 104º Campeonato Pernambucano. E, mais uma vez, a taça foi parar nas mãos da turma, que é mesmo boa, que é mesmo da Fusarca. Esporte Clube do Recife, o maior campeão do nosso futebol. Bonita festa e mais de 27 mil torcedores na Ilha do Retiro, realmente público extraordinário. Olha, o apreciamento reforçado no jogo da final foi decisivo na contenção dos ânimos. Antes da chegada ao estádio da Ilha do Retiro, as duas torcidas não chegaram a se enfrentar. Mas incidentes isolados foram registrados. Vamos ver. Os entornos da Ilha do Retiro se pintaram com as cores do esporte. Com a final em casa, o torcedor rubro-negro compareceu em peso ao estádio. Longe dali, cenas não tão bonitas. Na estação de metrô em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, rubro-negros pularam as catracas para entrar sem pagar passagem. Integrantes de organizadas do esporte desceram o viaduto Capitão Temudo e seguiram para a ilha. O reforço no policiamento, com 372 PMs na área externa, muitos da cavalaria garantiu que não houvesse confusão na chegada ao estádio. Mesmo assim, no portão de acesso, ainda houve correria quando a multidão de torcedores tentou forçar a entrada. Os PMs agiram com cacetetes. Depois que a situação se acalmou, os rubro-negros anunciaram suas apostas de placar. 3x0, é dois gols de Hernani e um gol de Ezequiel. 2x0, sou campeão hoje, campeão! A torcida do Náutico também não desanimou, mesmo em desvantagem por não ter vencido a primeira partida da final. Mas também foram registradas cenas preocupantes na saída dos torcedores dos aflitos rumo à Ilha do Retiro. Neste vídeo, é possível ver alguns jovens levando nas mãos barrotes de madeira. Os integrantes da Fanáutico foram escoltados até o estádio do esporte. Chegaram fazendo festa e muito barulho. Olha, a promoção vem que tem na Tupã. Super variedades em janelas, esquadrias, portas, fechaduras e muito mais. Confira, vem que tem janela alumínio 80x1m, quality por R$ 89,90. Porta alumínio 2x2,10, quality em 10x69,90. Sem juros, hein? Porta de madeira lisa, mogno em branca, Duratex, só R$ 87,90. Porta em PVC, 70x2,10, cores, aforos, só R$ 59,90. Vem que tem na Tupã e tudo em até 10x sem juros. Vamos ser até Tupã, sua casa mais feliz em Bilibeira e Afogados. Olha, virando a chave agora, vamos para a Copa do Brasil. Nos próximos dias, a vila do time do Santa Cruz vai ser bem corrida, hein? O Santa Cruz começa a semana de ouro em duas importantes competições. Na quinta-feira, recebe o Fluminense no jogo da volta pela Copa do Brasil. Para chegar às oitavas e final da competição e emboçar um prêmio de R$ 2,5 milhões, o tricolor penambucano precisa tirar uma diferença de dois gols dos cariocas. Já que no primeiro duelo que aconteceu no Maracanã, a vitória foi do Fluminense por 2x0. E na segunda-feira, dia 28, vai ser dado o pontapé inicial para o maior objetivo coral na temporada. No Arruda, a bola vai rolar para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. O primeiro adversário em busca de uma das quatro vagas que garantem o acesso para a segunda divisão em 2020 é o 13 da Paraíba. Os próximos dias prometem ser bem movimentados para o Santinha. Muito bem, está aí o Santa Cruz já se preparando para a Copa do Brasil e também a Série C que começa já no fim de semana. Amanhã a gente volta aí, Gil, um abraço para você. Obrigada, Roberto. Para você também. Até amanhã.